E aí galera, beleza? Tudo certinho? Hoje eu vou mostrar pra vocês um sorvete fit com baixíssimos níveis de carboidrato. Sorvete de coco fit. Você pode encaixar muito bem numa dieta low carb aí, que muita gente segue. Dieta low carb aqui no canal tem vários vídeos. Dieta cetogênica, você pode se encaixar, apesar de ter leite na dieta, é um leite zero lactose, com baixíssimos níveis de carboidrato. Então você pode encaixar também na tua dieta cetogênica, que são apenas 5% das tuas necessidades calóricas diárias em carboidratos. Então é só encaixar direitinho, calcular direitinho o número de carboidratos. Eu uso o MyFitnessPal, que é um aplicativo que me ajuda bastante. Então eu vou trazer pra vocês essa receita dos deuses deliciosa, que vai te ajudar a te dar saciedade, porque é alta em gorduras e fibras também. E também vai te ajudar a matar aquela vontade de doces, que quando estamos em dieta restrita, como a low carb ou a cetogênica, nós sentimos, principalmente as mulheres, muita vontade de comer doce, aquele chocolate. Então essa receita vai te ajudar bastante. A fortalece, galera, pra ajudar a crescer o canal, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação pra não perder nada. Sempre que um vídeo novo entrar no ar, você vai ficar sabendo. E também deixando o like, o joinha no vídeo e o comentário aí. É muito bem-vindo. Essas ações me ajudem muito a crescer o canal. Vamos pra esse sorvete! Receita rápida, simples, facinha de fazer, não precisa de liquidificador. Joga na geladeira duas horinhas ali, tá pronto, vem comigo! E é isso aí, galerinha. Vamos lá dar uma Diana Maria Braga. Hoje, já tem outras receitas aqui no canal, né? Então se liga aí, mais uma receita pra vocês de sorvete fit de coco. Uma delícia, galera! Leite zero lactose, 200ml, clara de ovo, pasteurizada, 100ml, pra proteinizar o teu sorvete. Ai, fede ovo? Fede! Não, galera, o que tem mau cheiro no ovo, na verdade, é aquela pelezinha que une a gema clara. Então a clara de ovo não tem cheiro de nada, só vai proteinizar o teu sorvete. Então, 100ml, whey protein, 30g. Compre um whey protein de boa qualidade, de boa marca, porque aí tá o segredo, tá aí, do teu sabor, do teu sorvete, galera. Porque se você comprar um whey de péssima qualidade, vai ter um gosto muito ruim e você vai dizer que eu tô ensinando uma receita ruim pra você. Compra um whey protein de boa qualidade. Então, 30g de whey protein de coco. Na verdade, esse é um whey protein sabor picolé de coco. Eu adoro, uma delícia. Aqui, creme de leite zero carbo, 42g de creme de leite zero carbo, coco ralado ou raspa de coco aí, 12g e um punhado aí de 15g de castanha de caju. Gente, é só juntar tudo em um recipiente de sorvete. Aqui até deixei separado, ó, que você tem aí comido um sorvete aí em outro dia, guardou o recipiente, junta tudo no recipiente, acabou, leva no freezer, depois de duas horas tá pronto. Então, vamos juntar aqui, sem muita ordem, galera, o leite desnatado. Ou, melhor falando, zero lactose. Pode ser o desnatado também, mas é melhor o zero lactose. A clara de ovo pasteurizada, 100ml. Aqui o creme de leite também, zero carbo, hein, galera. Creme de leite zero carbo. O whey protein, 30g. As castanhas, como eu falei. E a raspa de coco, o coco ralado, como você quiser chamar. Aí, galera, é só misturar aqui, ó. Foco, dá foco aí. Misturou. Acabou, galera, só isso. Acabou, só isso. Leva ao freezer, não tem mistério. Duas horinhas, tá pronto. É isso aí, galera. Acabei de tirar o sorvete do congelador. Vamos ver como é que ficou o grano finale. Olha que coisa linda. Ainda polvilhei um pouquinho de coco ralado no final, por cima, pra dar aquele toque especial no final, tá certo? Consistência excelente, olha só. Bem durinho mesmo. E aí, conforme você vai comendo, ele vai derretendo. Derretendo, inclusive, na sua boca. Ficou uma delícia, galera. É sorvete de coco fit e proteico, hein? Olha, tá bonito, não tá não? Fala a verdade. Até parece comprado, bonitinho. E ainda é saudável. Tem bastante proteína, bastante gordura. Otimizando a produção hormonal, otimizando a tua massa muscular. Até mesmo se você estiver procurando uma dieta de emagrecimento, cai muito bem, como eu falei, pra low carb e até mesmo pra cetogênica. Então, vamos provar que eu tenho certeza que tá uma delícia. Eu já fiz outras vezes. Galera, delícia. Não pode falar de boca cheia, caramba! Galera, essa receita também, a receita fit de sorvete de chocolate que tá aqui no canal, confere assim que acabar esse vídeo, salva a dieta em relação à vontade de comer doces. Então, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de fortalecer, deixando o like e o joinha no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. E tem alguma receita pra gente trazer aqui pro canal? Escreve aí nos comentários que eu terei o maior prazer em fazer pra você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!